Olha, quando eu falo isso, me dá ódio que se eu fosse tomar meu fazer a mais, aí, eles, porque dadá é carregado, dadá, né? A polícia chegou em casa, pegou meu irmão e ferrou com um ferro de ferragado. O senhor conhece? Nisso. Aquele ferro. Ferrou aqui na caixada dele. Arrancou o taco, botaram o ferro quente, arrancaram o pedaço. Aí, eu disse assim, olha meu pai, com este ferro, eu não olho mais com um parente, só posso olhar se for no meio do cangaço. Aí, foi e foi embora.